Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da mineração, aqui é o Johnny Patterson, esse é o último áudio do nosso quadro Innovations. Chegamos finalmente ao nosso tão esperado, tão sonhado Interconnected Mind Experience, o primeiro congresso online de mineração do Brasil. Eu falei que esse programa ia ser até o lançamento desse evento. Queria agradecer a vocês que acompanharam todo esse programa Innovations, quando eu falo sobre inovação e criatividade. Eu tenho certeza, se vocês escutarem do primeiro até o último, vocês vão ver a escalada e ao final vão ter certeza de ter iniciado o aprendizado para se tornar um profissional criativo e inovador. Nesse último áudio, eu vou falar sobre a identidade temporal das inovações. Se você, há um tempo atrás, viu uma inovação, ela evolui, se torna outra inovação, se torna outra inovação. Então, algo também que foi inovador em um tempo, não é inovador hoje. Pode ser até antagônico isso, mas eu vou explicar nesse último áudio. Não deixe de adquirir seu ingresso para esse evento, que será o único inovador. Meu nome é Johnny Peterson e vamos ao áudio. Pessoal, quando eu falo sobre a identidade temporal das inovações, foi porque essa semana, há um ano atrás, estreava aquele filme, o Vingadores Ultimato, que foi um marco na conclusão das maiores fases da Marvel, que foi a saga que culminou com a luta entre o Thanos. Quem é nerd, quem é geek, vai entender. E até famílias assistiram também, vai entender quem é esse personagem. A Marvel preparou mais de uma década de filmes até culminar nesse último filme. Então, conversando com um amigo meu que trabalha com produção na mineração, a gente meio que correlacionou algumas identidades temporais de filmes com também a do conhecimento da produção, para a solução de problemas na produção. Alguns anos atrás, o filme Titanic estreava e também foi um marco na evolução da sétima arte. Eles construíram um barco, destruíram ele, fizeram uma correlação com história de amor dentro do filme, que tecnicamente é fictícia, e fez um grande filme onde arrecadou muito dinheiro e bateu diversos recordes. E foi uma grande inovação naquele tempo, dele construir algo, fazer algo bem bacana. Anos depois, surgiu o filme Avatar, onde utilizou toda a tecnologia possível disponível naquele momento. Algumas foram criadas para aquele filme, equipamentos de som e imagem foram criados para dar aquela imersão dentro do filme. Ele foi um dos primeiros filmes, se não o primeiro a ser exibido em 3D no cinema. Então, foi um marco na evolução. Aí me perguntam, mas foi melhor do que o Titanic em termos de evolução? Sim, porque ele utilizou a tecnologia disponível naquele momento para fazer algo único, algo inovador, da mesma forma que o Titanic usou. E, recentemente, ano passado, o Vingadores Ultimato, que chegou a um nível de CGI, efeitos especiais, nunca antes feito, aliado a uma grande história, a uma grande construção de personagens, a um encontro de personagens, bem como a experiência que foi vendida para a participação daquele evento. Aí, se eu fosse pegar aquela mesma fórmula que eu utilizei lá em Titanic e fosse utilizar para fazer Vingadores Ultimato, não iria dar certo. Porque ia faltar muita tecnologia, ia ter o conhecimento das pessoas, mas ia faltar muita tecnologia. Ia faltar muito para que fosse se transformar naquilo que os diretores do Vingadores Ultimato queriam, da mesma forma do Avatar. Se ele utiliza essa mesma forma que teve o Avatar para fazer o Vingadores Ultimato, muito provavelmente não daria certo. E, trazendo isso para a mineração, para a parte de produção, quase 15 anos atrás, eu conheci um rapaz que estava fazendo um trabalho sobre riscos de mineração. Aí, quando eu entrei em uma grande mineradora lá no Pará, ele iniciou esse projeto. Então, utilizou muitos conhecimentos que ele tinha, mas chegou e falou, olha, eu não estou conseguindo evoluir um pouco mais. Então, foi quando ele se ingressou em um mestrado e, com os conhecimentos que ele teve no mestrado, dois anos de estudo, conseguiu, naquele momento, quase 15 anos atrás, reunir todos os riscos que aquela mineração tinha e começou a criar indicadores para começar a dizer, olha, se chegarmos a esse fator, temos um risco de ter menos produção, temos um risco de perder dinheiro na venda, temos um risco de não termos uma expedição eficiente, um barco pode sair com menos minério e assim por diante. Então, foi uma construção que ele fez com o conhecimento de engenharia que ele tinha, aliado ao mestrado, com mais de dois anos de trabalho, conseguiu elaborar todo o mapa de riscos. Eu reencontrei ele mês passado, para a gente conversar sobre justamente o mesmo trabalho e ele me lembrai a gente conversando sobre o Fico Brigadores Ultimato, por isso que deu essa ideia de fazer esse último áudio, porque os riscos da mineração naquele momento não são os riscos de hoje. Se ele pegasse aquele mesmo trabalho e fosse utilizar os mesmos recursos para ter a mesma solução de hoje, não teria o mesmo resultado. Ele utilizou o conceito, que foi aquela análise dos indicadores e tal, mas teve que utilizar outros conhecimentos, que hoje está muito mais rápido de você conseguir. Há 15 anos atrás era um mestrado, ele saiu do estado onde ele estava, do norte, e viajava frequentemente para o sul para fazer, porque só tinha isso, só tinha essa linha de pesquisa para ajudar ele há 15 anos atrás. Ou não só aquela, mas pelo menos a mais eficiente. Hoje em dia já existem linhas de mestrado, ou linhas de pós-graduação, MBA, consultoria, cursos rápidos, que dão esse conhecimento com ferramentas de análise muito mais rápidas do que há 15 anos atrás. Então ele consegue utilizar aquele conceito de riscos, o que é que ele está querendo, o objetivo, e hoje tem um resultado melhor. Ele consegue evoluir e consegue ter esse resultado. Então, essa identidade temporal das inovações é muito importante, porque você vai aumentando o seu conhecimento em ferramentas, vai aumentando o conhecimento em novas técnicas, e vai melhorando sempre a sua inovação. Então, eu falei um pouco isso nos nossos primeiros áudios, que não adianta ser inovador uma vez, tem que ser inovador sempre, para sempre ser referência. Mas a forma que você deve fazer isso é se atualizar sempre. Não pode parar de se atualizar. Eu utilizar a mesma regra que eu utilizei há 15 anos atrás, hoje não funciona. E aí eu peguei e falei 15 anos, mas será que as técnicas que eu usei ano passado vai dar certo hoje? Será que técnicas que eu usei há alguns meses vai dar certo hoje? Não sei quando é que você vai assistir e escutar esse áudio, mas estamos vivendo uma pandemia. Então, já estamos aí há mais de 40 dias em isolamento. Quem pôde ficar em isolamento? Então, coisas que eu comecei a criar no início do ano, será que agora, quando o isolamento acabar, dentro do mesmo ano, vai ser eficaz? Será que agora, com essa alta conectividade, ela se tornará eficaz? Então, é isso que eu queria deixar claro para vocês. Gente, se atualizem. Inovação é aquilo que eu falei para vocês. Vocês não vão acordar e dizer, poxa, eu me tornei inovador. Não, vocês vão ter que construir. Eu estou falando aqui desde o primeiro até o último, até esse último áudio. Vocês têm que se tornar os profissionais, parar um momento e dizer, entender qual é o objetivo e começar a pensar no momento de relax, pensar na forma que vocês vão conseguir se tornar esses profissionais inovadores. O IMXP, pessoal, como eu já disse, ele nasceu antes da pandemia. Ano passado, quando fizemos a cobertura do Exposibra 2019, eu não encontrei muitos amigos que eu queria entrevistar. Então, naquele momento, eu disse, vamos criar o primeiro congresso online de mineração do Brasil e reunir todo mundo na mesma plataforma. Hoje em dia, já tem diversos tipos de lives, diversos tipos de palestras, mas o nosso evento está primando pela qualidade, pelo pioneirismo e pela inovação. Então, tenho certeza que diferente de uma live, que é um negócio informal, um congresso, ele é muito mais complicado de ser feito e muito mais, e estamos primando pela qualidade dos palestrantes, mestres, doutores, sumidades nas suas áreas, notáveis em suas áreas de atuação. Eu espero que vocês tenham entendido nesse programa Innovations que vocês podem sim ser criativos, vocês podem sim ser inovadores, saibam comunicar bem, saibam falar bem, saibam entender a dor do cliente, saibam entender o objetivo de vocês. Vocês podem e serão inovadores, basta uma coisa, basta querer, basta entender que a inovação não é a empresa que vocês trabalham que ganhará com inovação também, mas vocês serão os inovadores. A inovação tem que partir de vocês, por mais que a empresa tenha uma cultura de incentivar uma inovação, ela pode dar a cultura, mas se você não entender que aquilo ali é importante, que você merece ser inovador, e que a partir de hoje, nesse momento pós-pandemia, se você não for esse profissional criativo, esse profissional inovador, você realmente vai começar a ficar para trás. E aqui nesse programa, eu já dei várias técnicas, várias habilidades que vocês precisam ter, quais umas que vocês podem ter e que joguem fora para se tornar profissionais inovadores. O Interconnected Mining, nós criamos por conta disso, para ser algo inovador, algo que marcasse o calendário de eventos da mineração. Teremos agora 2020, mas já estamos pensando em 2021, já estamos pensando em 2022, já estamos pensando em coisas novas dentro do podcast. Na próxima semana, não sei quando é que você vai escutar esse áudio, mas estamos retornando com os nossos áudios do podcast da mineração, no formato técnico que nós já estávamos fazendo, que era de levar conhecimento de forma simples e prática, não para profissionais apenas da área, mas para profissionais, para o público em geral. Falei que a gente reduziu um pouco desses áudios, por conta justamente da criação do evento que estava consumindo um tempo bastante nosso, mas não deixei de criar mais conteúdo, pessoal. Tem lá no canal do Mini Innovations, tem aqui esse programa, o programa Innovations também, tem áudios também intercalados entre um programa e outro. Semana que vem vai reestrear o quadro Mini Entrevista com o meu amigo Heloísio Dantas, que vai estar disponível também no YouTube, quanto nas plataformas de streaming. E dessa vez eu estou melhorando, que vai ser no formato live. Ou seja, vamos bater um papo, e quem estiver logado pode mandar mensagens para ele. Vamos fazer isso constantemente. Já estou pensando em uma evolução também do podcast da mineração, para que seja um formato, além desse formato que vocês já estão acostumados, que vocês gostam, ser melhor. Por quê? O áudio, a forma que eu fiz ano passado, pode ser que já tenha ficado para trás. A qualidade não vai perder, tenho certeza. Mas agora, com novas tecnologias, mais melhores acessos, será que não tem como melhorar? Tem sim, pessoal. E eu vou melhorar porque o podcast não é para mim. O podcast é para vocês. Pessoal, espero que vocês, novamente, espero que vocês tenham gostado desse programa Innovations. Escute todos, compartilhe com seus amigos, porque é muito importante para que a gente continue com esse trabalho, lembrando que é gratuito e de qualidade. Lembrem-se também que vocês podem ser inovadores, vocês podem querer criativos, basta querer. Aguardo todo mundo no Interconnected Mining, primeiro congresso online de mineração do Brasil. Se você perdeu esse 2020, fique tranquilo, 2021 vai estar aí. Nós estaremos de novo e teremos muitas novidades. Teremos muitas novidades. Meu nome é Johnny Peterson, engenheiro de Minas, profissional inovador, entusiasta para com mineração. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem a mineração. Mineração Mineração